A gente fala tanto de preconceito, de dificuldade de entender o outro, né? Isso também é uma maneira preconceituosa. Ah, padre tem de casar. Olha, eu dar palpite na vida do outro, eu preciso pensar duas vezes, porque é a opção do outro. Então também eu me reservo o direito de fazer a minha experiência, de ser quem eu sou, de estar muito feliz com a minha vida. O padre da sua paróquia é a mesma coisa. De olhar para a castidade dele como uma oportunidade de dedicar-se inteiramente ao serviço sacerdotal, de viver as demandas da vida sacerdotal e estar feliz, né? Então, povo católico, a gente não tem de ficar problematizando uma situação que está sendo vivida com dedicação ou por alguém que escolheu fazer essa opção, de ter essa vida.